O projeto ZENI foi um projeto financiado pelo Programa Interreg POC-TEP Transfronteiriço, que nasceu de uma candidatura feita em 2016-2017, de um consórcio criado entre a Universidade do Algarve, a Direção-Geral de Saúde, por parte de Portugal, a Fundação-Geral da Universidade de Salamanca e a Fundação-Geral do Conselho Superior de Investigação Científica de Espanha, por parte de Espanha. Teve como premissa reunir aqui esforços, quer de Espanha e quer de Portugal, para estudar e encontrar respostas adequadas às alterações demográficas que quer a região do Algarve em particular, quer toda a região transfronteiriça sente neste momento e que se caracterizam basicamente pelo envencimento da população, um envencimento muito acentuado à população destas regiões, bem como a dificuldade de atrair e de fixar jovens nestas regiões. O trabalho que tem sido feito ao longo destes três anos é um trabalho conjunto, é um trabalho no qual nós procuramos envolver ao máximo as entidades regionais e que colmeou com a candidatura da região do Algarve o Reference Site to the European Innovation Partnership on Active and Healthy Aging. No fundo foi um reconhecimento da Comissão e da Europa em como o Algarve é uma região que se preocupa e que está neste momento a trabalhar em conjunto, numa lógica da hélice quádrupla, a encontrar as melhores soluções para o desafio alargado que as alterações demográficas e o envencimento da população tem para a região. Tivemos no início do projeto de CENI como objetivo, por um lado, encontrar respostas e estudar esta população, por outro lado, perceber de que forma é que esta população pode efetivamente tornar-se como algo promotor da inovação na região e da criação de novos produtos e de nova riqueza para a região. Um bocadinho na lógica daquilo que é o conceito do Silver Economy ou da Economia Idrisalha, ou seja, olhar para o envencimento da população não como um problema, mas como uma fonte de oportunidades de crescimento. E nessa lógica nós dividimos o projeto de CENI em três atividades distintas e interligadas entre si. A atividade do programa CENI, do projeto CENI, tem como designação novas profissões para uma sociedade diferente. A nossa ideia é mesmo promover, foi mesmo promover a literacia em saúde da população em geral, dos técnicos que trabalham com população mais envelhecida, dos técnicos de saúde, atuar ao nível da formação de novos profissionais. Aqueles que hoje são estudantes de licenciatura e de mestrado, contribui para adequar mais tarde na sua vida profissional, a sua linguagem e as suas estratégias de trabalho, às necessidades específicas de uma população cada vez mais envelhecida. Com esses objetivos, realizámos três edições das jornadas de envelhecimento saudável, a que chamámos Viver Bem, Envelhecer Melhor. Foram atividades abertas, convidámos todas as instituições que de alguma maneira trabalham com idosos na região do Algarve e tivemos aqui na Universidade do Algarve, em três datas diferentes, uma em 2018, uma em 2019 e outra em 2020, tivemos cerca de 500 pessoas envolvidas em cada uma destas atividades. No total foram 1.271 pessoas envolvidas nestas atividades. Foram momentos muito vividos e muito ricos para todos os presentes, de acordo com as manifestações que fomos recebendo. A outra grande atividade desta atividade 1 foi a de desenvolver ações de formação. E levámos 40 ações de formação um pouco por todo o Algarve, umas mais dedicadas à população sénior, outras mais dedicadas a técnicos. E entre 23 investigadores envolvidos, 28 ações para técnicos que atingiram 345 participantes e 12 para a população sénior com 458 participantes ao longo do todo o projeto sénior. Simultaneamente publicámos 4 livros de divulgação sobre alimentação saudável e sobre estratégias de alimentação e nutrição mais dedicada à população idosa, mais voltadas para situações patológicas mais específicas a limitação e hidratação do idoso com demência e disfagia, ou com doenças cardiovasculares e de pertenção arterial. Portanto, publicações que foram divulgadas e difundidas em papel ao público-alvo destas nossas ações e que ficaram disponíveis em formato digital para futuras consultas. Enquanto responsável pela atividade 2 do projeto SENI, assumi a coordenação de tudo aquilo que era a implementação do nosso laboratório, o Laboratório de Saúde, Invencimento e Cinética. Portanto, aqui no laboratório nós reunimos uma equipa de 17 investigadores vindos de múltiplas áreas, portanto é uma equipa totalmente multidisciplinar, que tem na sua constituição inúmeros profissionais de saúde, desde médicos, enfermeiros, nutricionistas, ortoprotésicos, entre outros, mas também profissionais de outras áreas, nomeadamente da engenharia informática, da estatística, do turismo, da economia da saúde. O laboratório que hoje nos encontramos foi uma estrutura que foi criada no âmbito deste projeto e financiada totalmente pelo Interreg, POCTEP, e foi inaugurado a 23 de fevereiro de 2019 pelo Ministro da Ciência e Tecnologia, o professor Manuel Eitor, e o reitor da Universidade do Algarve, o professor Paulo Águas. Ao longo destes três anos, tivemos inúmeras participações em congressos científicos, quer nacionais, quer internacionais. Ao todo, contamos com 34 participações em congressos, apresentando 46 trabalhos de investigação. Trabalhos estes que resultaram de 19 estudos independentes, que foram conduzidos no âmbito do projeto SENE aqui no laboratório. Estes congressos foram maioritariamente internacionais, portanto 70%, e representou de facto para a Universidade do Algarve um enorme crescimento da investigação, quer produzida, quer em termos da integração de outros projetos internacionais que se tornaram possível a partir do projeto SENE. Em relação a trabalhos realizados, eu destacaria eventualmente um estudo de base ocupacional que temos estado a fazer no Algarve, que neste momento já contamos com mais de 500 idosos avaliados, em torno daquilo que é a sarcopénia e os efeitos que a sarcopénia pode ter no âmbito do envencimento, quer como preditor da fragilidade, quer como preditor da não adesão terapêutica, ou mais complicações do ponto de vista da gestão terapêutica em doentes com diabetes, por exemplo, dos oipertensos que, apesar de aparentemente terem índices de massa corporal normais ou ligeiramente obesos, têm de facto muito pouca massa muscular e isso compromete de alguma forma aquilo que é a prescrição de medicação nestes doentes. Desenvolvemos também uma escala de risco de quedas para poder ser utilizada por cuidadores formais e informais naquilo que é o diagnóstico do risco de quedas dos idosos nas suas casas. Temos uma linha de investigação em torno da utilização da canábis, por exemplo, para efeitos medicinais, nomeadamente em doentes séniores com dor. O projeto SENE também procurou divulgar a ciência aqui no Algarve, e, portanto, ao longo do projeto realizamos 12 encontros científicos na região, entre workshops e seminários. Trouxemos um conjunto de peritos internacionais à região, no sentido de promover, efetivamente, novas linhas de investigação, novo saber na região. Contamos com quase 600 participantes nestes eventos e, portanto, consideramos, de uma forma geral, atingimos as metas às quais nos tinham proposto e levando um pouco a fasquia para tudo aquilo que iremos fazer daqui para a frente, nomeadamente no novo projeto Interreg, que vimos aprovados no programa Com a Sociedade Longe. Tudo isto tem-nos levado a dar resposta a um dos objetivos centrais do projeto SENE, que é nós desenvolvermos, digamos que, uma economia baseada na inovação e que trilhamos caminhos inovadores para a região, que, como já foi salientado, a questão de nós tentarmos olhar para o sénior e para a questão do envelhecimento, não como um problema apenas, mas como uma oportunidade de desenvolvimento económico e social. Portanto, este também tem sido um aspecto muito central que estes estudos que nós temos vindo a realizar nos permitem, de alguma forma, dar resposta. Uma atividade que levámos a cabo agora mais recentemente foi exatamente trazermos da Alemanha peritos, ou seja, alguns operadores turísticos que representam e que trabalham com este turista sénior e que nós lhe apresentámos os recursos, promovemos reuniões com decisores políticos para que seja transmitido em primeira mão àquilo que a região pode e deve fazer para melhorar ainda mais a experiência destes turistas que visitam a região. Ainda também no âmbito da atividade 3, e tirando partido de nós realizarmos na Universidade do Algarve uma das maiores conferências internacionais em turismo, no âmbito dessa conferência, em 2018, associarmos ao projeto e realizámos um simpósio sobre turismo sénior e turismo de saúde. Nesse âmbito, convidámos peritos internacionais que vieram a propositadamente falar nesse simpósio e em que também, mais uma vez, fizemos muita questão de que os decisores políticos, diferentes stakeholders públicos e privados, estivessem nesse simpósio para que, mais uma vez, esta informação e estes requisitos de como devemos trabalhar estes segmentos estivessem presentes e que pudessem levar para as suas instituições, para as suas organizações, estes conhecimentos. Legenda Adriana Zanotto